O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui em frente ao cemitério de Juquitiba Olha só, cemitério Cristo Rei, onde está tendo aqui uma força tarefa com toda a equipe da prefeitura Deixando tudo nos conformes para o dia de finados Em frente aqui também ao velório municipal está o vereador Marciano e também o Donizete aqui, o administrador do cemitério Vereador, boa tarde, tudo bem? Donizete, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Guto Boa tarde Boa tarde aí a todos, os munícipes de Juquitiba Então, Guto, eu estou aqui, vim até agora a tarde aqui dar uma olhada de perto E realmente a coisa aqui está muito adiantada, né Donizete? E muito bem feita Só tenho a dizer assim, a parabenizar a toda a administração do prefeitura de Escorçato Pela atenção dada aqui no tanto velório como cemitério, né? Que é uma área de... é um campo santo, né Guto? Certo É uma área que eu sempre gostei de lidar com essa área, é até estranho falar isso E eu fico feliz em chegar aqui e ver tudo muito bem feito, tudo organizado, o pessoal já se providenciando Isso é muito bom, Guto Vereador, então fez jus a moção que o senhor fez para essa equipe aqui, né? Que administra, né? Sim, sim, todos os vereadores participaram, na verdade partiu do vereador Francisco, né? Sim Todos subscreveram, mas que mereciam o culto Feijusa essa moção de... Sim, sim, também gostaria de acrescentar a equipe que o prefeito colocou aqui para fazer a manutenção, né Donizete? Certo E hoje nós temos aqui conserveiros exclusivamente para o cemitério, tá? Que é o senhor Antônio e a dona Maria que ficam aqui para conservar lá dentro do cemitério Coisa que, infelizmente, na gestão anterior nós não tivemos, você sabe disso Sim Vereador, o legal daqui é quando o senhor chega aqui, é porque o senhor já foi administrador daqui, né? E o senhor fez algumas alterações aqui e quando chega aqui o trabalho continua, né? É legal, é gratificante isso, né? Sim O senhor fez algumas mudanças aqui, né? Significantes, né? Sim, Guto É igual você falou, o trabalho continua e cada dia é melhor Na época, em 2013, nós fizemos umas adequações, uma reforma de estacionamento Uma porta lateral que não tinha foi aberta A rotatória, inclusive nós tivemos algumas parcerias, Guto, aqui, importantes Eu gostaria até de citar duas delas Sim Que é, eu não posso jamais deixar de agradecer o senhor Domingos Que é o Domingão, né? Da Serraria Certo Na época ele fez a doação para nós, dos dois todos Tanto da frente como a lateral E também de uma fundição lá em Tapecerica Que forneceu para a gente aquela placa, que é uma reforma de uma bíblia Sim São pessoas que acreditaram no projeto, né? Sim, sim, nós corremos atrás Sem parceria não faz nada, né, Guto? Certo E vereador, é legal, né? Chegar aqui e ver que o trabalho continua através do Donizete aí, né? Sim É legal ter passado o bastão e o bastão ter seguido, né? Sim, com certeza Donizete, a equipe, Fernando, a Dona Maria, como eu falei, o São Antônio, a Gilson, o Francisco, toda a equipe Certo E Donizete, administrador aqui do cemitério, tudo pronto aí? A população pode chegar dia 2 aqui tranquilamente para fazer suas homenagens aí? Tranquilo, Guto Aqui a gente fizemos o que nós pudemos diante da dificuldade que nós temos referente ao cemitério, das proibições ambientais, né? O prefeito Aires me deu essa confiança de pegar, administrar, fazer com que eu pudesse chegar no ponto onde está aí Foi os cortes daqueles bambus que tinha aí, que acumulava muita água dentro do cemitério Retirei aqueles bambus, fizemos um pato Tentou, de alguma maneira, fazer com que o cemitério hoje, aquele que for visitar, tenha mais tranquilidade de chegar e pisar em qualquer lugar Não sei, apesar de não a poça d'água, evitar também qualquer tipo de transtorno dentro do cemitério Então eu acredito que hoje a família pode vir aqui e pode visitar seu ente querido Sabe que isso aqui não é tristeza, isso aqui são saudades E eu acredito que a família hoje pode vir tranquilamente e se sentir bem dentro do cemitério Legal então Vereador, tudo pronto então para o dia 2, né? Sim, sim, graças a Deus E gostaria só de destacar mais uma situação aqui, com relação às plantas muito conservadas Inclusive ali, aquela área da rotatória ali, estão todos aqui de parabéns Inclusive aumentaram as plantas aqui, porque estão observando bancos, alguns bancos também É uma questão de atenção e respeito ao munícipe É como o Dona Izete acabou de falar, que é uma área de tristeza e sim, saudades Exige respeito, atenção Tudo que for de direito, né Dona Izete? É, aqui a gente colocou várias, você vê que a gente colocou várias árvores Tem muitas que nós plantamos aqui Tem em torno mais ou menos de umas 30 árvores que a gente colocou em vários setores E temos rosa, tem margarida, temos até jabuticaba, tem lá na frente, na rotatória ali Certo Na entrada ali Então eu acho que hoje, daqui, eu acredito, daqui dois anos já cresceu bastante, né? Acredito que hoje muda, você pode ver que já está a uma altura de um metro e meio, dois metros Então eu acredito, daqui mais dois anos, isso aqui vai ficar muito lindo Vai ter, vai a sombra, vai ser um lugar bem aconchegante Legal, é isso aí Vereador, muito obrigado pelas informações Dona Izete, também muito obrigado Obrigado, Guto Valeu É isso aí Obrigado, Guto